O que que pode ser feito em um espaço de seis anos? Dá pra você assistir a pelo menos uma Copa do Mundo em uma corrida, dá pra você votar em duas eleições, no mínimo, e também é tempo suficiente pra você crescer como um neto, ver ele se desenvolver e criar memórias que ele vai levar pra vida inteira. E é justamente esse tempo que mulheres que vivem em BH podem viver a mais do que outras mulheres que vivem em cidades da região metropolitana, como Ibirité, Santa Lucia, São Joaquim de Pintas e Ribeirão das Danças. Essa diferença foi mostrada por uma pesquisa da UFMG e eu tô indo agora conversar com a dona Bera Lúcia de Ibirité, que vai contar pra gente um pouco da história dela e como ela chegou a uma idade que a maioria das moradoras de Ibirité não chega. A nossa cidade não é muito pequena, não. Ibirité é grande, né? Eu moro num pedacinho de Ibirité. Nós temos o posto, mas deixa a desejar um pouco, né? Sempre falta alguma coisa. São os remédios, principalmente, que faltam muito pra gente. Nem sempre tem médico. Eu acho que poderia ser melhor se eu tivesse estudado mais. Pessoa, pra conseguir alguma coisa melhor na vida, precisa estudar. Eu já estou aí com os 72, né? Então, eu me considero privilegiada. Agradeço a Deus todos os dias, porque me permitiu acordar mais um dia. Eu estudei muito e trabalhei muito. Eu estudei línguas. Eu queria falar línguas estrangeiras. Quis aprender pintura. Entrei numa escola de arte com uma professora muito boa, muito famosa. Se eu ouvir falar, naquela pintura estrangeira, na minha encurso. Trabalhei com o governo de Ingerais, com meu pai, com ele falava inglês. Meu pai me deu um apartamento lá no... Perto do Colégio Arnaldo, pra fazer excelente, onde eu fui morar. Sozinho. Mas ninguém veio sozinho, enfim. A solidão em protesto. Aqui tem fisioterapia, né? Tem música, tem dança. Tem muita coisa boa aqui. E a gente sai também pra passear fora, né? As mulheres que moram em Belo Horizonte, elas têm melhores condições pra trabalhar, pra estudar, pra frequentar academias. E aí E aí E aí